E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero te pedir que, por favor, se você ainda não foi inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, irmão. Se inscreve no canal aí. E outra coisa também, ó, todos os dias aqui, live às duas horas da tarde, fechou? Impeachment do presidente Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não fez três meses ainda de governo. Já meteram já pra jogo um impeachment. Matéria aqui da Jovem Pan, certo? Matéria aqui da Jovem Pan. Bibo Nunes pede impeachment de Lula por fala sobre vingança contra Moro, comportamento incompatível. Ele diz aqui, o deputado federal Bibo Nunes informou que protocolou um pedido de impeachment contra o presidente da República, Lula. A informação foi divulgada pelo parlamentar no fim da tarde dessa quarta-feira. Dia 22. Segundo Nunes, o motivo do pedido foram os ataques de ódio contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. De acordo com Nunes, abre aspas, as declarações do presidente violaram a probidade na administração, fecha aspas, e configuram um comportamento que seria incompatível com a liturgia e a responsabilidade do mandato recebido pelo povo. Além disso, Nunes diz que as declarações violam as balizas constitucionais e desqualificam a estatura do cargo de presidente da República. Queria muito ver a cara do Lula lendo isso. Fala, mano, para com isso. Ninguém fala desse jeito. Nunes se refere à declaração de Lula, na qual o petista disse que durante seu período preso queria se vingar do agora senador. Ele não viu nem a próxima fala, né? Porque senão ele já teria colocado também. É, vai colocar também, vai incluir. Negão, você acha que esse impeachment vai para jogo que o Arthur Lira... Ele é deputado, esse senador? Espera aí. Ele é deputado, senador, deixa eu ver... Deputado federal. Você acha que o Arthur Lira... Arthur Lira vai colocar esse impeachment para jogo, negão? Não. Não, 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 não. Pode fazer mais 15. Arthur Lira não vai colocar. Negão, você é a favor do impeachment do Lula nesse momento? Não. Não sou a favor do impeachment do Lula nesse momento. Sabe por que eu não sou a favor do impeachment do Lula nesse momento, meu querido amiguinho? Tá ligado? Porque é o seguinte. O Lula foi eleito com 57 milhões de votos. São 57 milhões de pessoas. Aí a galera fala, mas é a galera do amor. A galera da cultura, fio. Você bota mil pessoas e olha lá. Bota mil pessoas e olha lá. Tá ligado? De artistas que você fala assim, você consegue lembrar o nome? É mil pessoas, irmão. Contando alto. Mil pessoas. Tem 57 milhões de pessoas que botam uma fé no Lula. E não é difícil encontrar esse cabra. Você sabe muito bem disso. É muito fácil encontrar esse cabra. É muito fácil encontrar o cara que pegou asco do Bolsonaro. É muito fácil encontrar o cara que tá cagando pra política. Esse cara provavelmente votou no Lula também. É muito fácil encontrar esse cara. Esse povo tem que aprender. Esse povo precisa aprender. Esse povo precisa passar por um segundo mandato de Dilma Rousseff. Pro povo lembrar. Porque a Dilma Rousseff saiu com dois anos, tá ligado? De mandato. E o povo sentiu drama, mas não sentiu muito. Porque senão o Lula não voltaria agora. Tá ligado? O Lula não voltaria agora. Teria outro cara com nome ali no lugar, mas não teria o Lula. Se o Lula voltou é porque o povo não entendeu. Ou o povo entendeu, mas falou assim. Não, na época da Dilma era a Dilma. Não era o Lula. O Lula jamais faria o que Dilma fez. Tá ligado? Então não. Esse povo precisa aprender. Esse povo precisa passar um perrenguezinho. Ah, legal. Mas se esse povo passar um perrengue, a gente também passa. Mas, irmão, a gente vai ficar nesse ciclo pra sempre. Você entendeu? A gente vai ficar nesse ciclo pra sempre. E o Lula não precisa muito, não. Eu achava que a gente ia precisar de dois anos pra ele poder fazer um arrebento. Não, ele já tá fazendo agora. Tá fazendo agora. Quando o povo começar a se tocar e ver que a situação tá ficando cada vez pior, quando os preços dos alimentos começarem cada vez pior e o salário só aumentar a 18 reais, tá ligado? Porque, assim, por mim, nem salário mínimo não existia. Mas a galera fala isso na rua pra você ver se o nego não sai na mão com você. Entendeu? Fala, sai na rua e fala pra acabar com o CLT pra você ver se o nego não sai na mão com você. Mas, pelo menos, o Brasil se derrotando um pouco, o nego aprendendo a empreender um pouco e percebendo o quanto é ruim o CLT, o quanto é ruim o Estado e tal, talvez o nego aprenda um pouco. Tá ligado? Não esquece de curtir. Mano, pode botar mais 15 pedidos aí. Principalmente com esse motivo, né, Bibo? Pelo amor, né, irmão? Tá ligado? O Lira vai ler e vai falar assim, caraca, mas o que ele falou de ser brinks? Por ser uma estratégia do humor. Só que você não achou tão grave? Tá ligado? É nóis.